E veio no seu coração, eu preciso de uma palavra daquele homem, eu preciso sossegar a minha alma, eu preciso sossegar os meus anseios, e mais do que depressa, sai o rei do seu palácio, e vai até aquele calabouço, e desesperado aquele rei, quem sabe, grita para o servo de Deus que está lá, Jeremias, tem uma palavra de Deus para mim, sim, aleluia, e Jeremias, aleluia, com aquela interrogação daquele rei, eu imagino que ele alegra o seu coração, e mais do que nunca ele grita para o rei, dizendo, rei, tem sim uma palavra de Deus para ti, oh aleluia, aleluia, e eu tenho certeza, irmãos, que se você chegou com a tua alma nesta noite, desejoso de receber algo da parte de Deus, eu digo em nome de Jesus, ai, uma palavra de Deus para o teu coração, para alegrar a tua alma, para trazer alegria, aleluia, para esta semana que se inicia na tua vida, e eu creio que vai ser uma semana de notícias boas para você, aleluia, aleluia, glória a Deus, entendo eu com esta palavra, querida igreja, que existia um desejo muito grande da parte de Deus de abençoar o seu povo, assim como existe um desejo muito grande, irmãos, que eu e você sejamos abençoados nesta vida presente, nesta vida terrena, e muito mais na vida futura, Eu quero que você imagine, o desejo que você tem de ser uma pessoa feliz, de ter o teu lar feliz, o teu lar abençoado, de ter uma vida de sucesso, de ter uma vida de conquistas, eu sei que todo ser humano nesta terra, tem esse desejo, eu tenho, os obreiros do Senhor aqui também tem esse desejo, de levar uma vida próspera, de uma vida na presença de Deus, de ver Deus verdadeiramente abençoando as nossas vidas, agora pegue este desejo que você tem, que eu tenho, que os obreiros têm, e multiplicamos queridos por mil, este é o desejo que Deus tem de abençoar as nossas vidas, se nós temos desejo, muito mais Deus tem desejo de abençoar a minha e a tua vida, que sejamos felizes e abençoados por Ele, guardado por Ele, protegido por Ele, aleluia, e Deus tem todas as condições do mundo, possíveis, aleluia, para fazer isso conosco, para fazer com que nós sejamos um povo abençoado por Ele, e quando eu vejo a situação do povo de Deus, aleluia, quando Deus usa Isaías para dizer para este povo, este povo querido, quando recebe estas boas novas do profeta, ele estava numa situação de calamidade, numa situação em plena miséria, numa situação, em que eles eram tratados que nem animais, presos em jaulas, cicoteados, passando fome, passando miséria, sentindo na sua carne a miséria que eles estavam vivendo, porque eles estavam num período que ali, eram cativeiros, que o povo de Deus estava vivendo, e estudando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o tempo desse cativeiro, que o povo de Israel viveu, foram 70 anos, não foi pouco tempo, foi um tempo longo, um tempo longo, e ao mesmo tempo, um tempo de muito sofrimento, de muita angústia, louvado seja Deus, glória a Deus, e acredito eu igreja, que muitos daqueles, que estavam vivendo aquele cativeiro, não existia mais esperança, no seu coração, não tinha mais um sentimento, de que amanhã, ou depois de amanhã, do que o ano que vem, existiria uma situação, para que eles pudessem sair daquela situação, muita daquelas pessoas, viviam numa situação de desespero, e não vinham mais, lá no final do túnel, uma luz quem sabe, eles não tinham, estava tudo morto na vida deles, foi um povo, que desobedeceu a Deus, um povo, que não adorou, mas o Senhor, preferiu adorar a ídolos, sacrificar a ídolos, depois da morte de Salomão, do rei Salomão, homem de Deus, que construiu aquele templo maravilhoso, o templo de Jerusalém, com tudo que era mais belo, com tudo que era mais lindo, colunas cheias, colunas de bronze, ouros em tudo, que era em utensílios, prata, e pura, e da boa, pela desobediência, do povo de Deus, depois que sucederam, o reinado de Salomão, vários reis, e um rei, mais que o outro, pecando um, mais que o outro, se Deus mandava eles, irem para a direita, eles preferiam, andar pela esquerda, se Deus mandasse, eles darem um passo para frente, eles preferiam recuar, faziam tudo aquilo, que era contrário, a vontade de Deus, mas Deus, mesmo sendo amor, Deus, mesmo sendo longânimo, Deus não se deixa escarnecer, Deus não divide, igreja querida, a sua glória com ídolos, Deus não divide, a sua honra, Deus não divide louvor, Ele é soberano, nós somos criatura, Ele é soberano, e o nosso dever, e a nossa obrigação, é louvar o nosso Criador, é servir ao nosso Criador, é adorar o nosso Criador, e este povo, não fazia isto, então Deus permite, que este povo, caia na mão, num povo bravo, num povo terrível, que era o povo da Babilônia, e os babilônicos, invadem, então Jerusalém, arrasam com a cidade, destroem o templo de Jerusalém, se analisarmos a palavra do Senhor, em Jeremias, nós vamos notar ali, que eles derrubaram o templo, levaram toda a prata, levaram todo o ouro, levaram todo o bronze, para a Babilônia, destruíram famílias, arrancaram as mulheres, dos seus maridos, arrancaram os filhos, dos seus pais, das suas mães, dilaceraram com o povo de Israel, tudo por causa, de desobediência deste povo, tudo por causa, de não reconhecerem, a bondade, do Senhor Jesus, do Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, eles pegam o rei, Ezequias, que era o rei da época, pegam os filhos do rei Ezequias, trazem até a presença do rei Ezequias, degolam os dois filhos do rei, depois que eles matam os filhos do rei, eles tiram os olhos do rei Ezequias, aniquilando com o grande líder daquele povo, e por fim Ezequias passa os seus últimos dias, numa prisão até morrer, louvado seja Deus, que eu quero dizer com isso, querida igreja, que temos que ter temor, diante de um Deus vivo, Deus altíssimo, servir a Ele com o nosso coração puro, servir a Ele de toda a nossa alma, com toda uma expectativa, de que Deus está conosco, e que não vale a pena nós, magoar ao Senhor, não vale a pena nós virar as costas para Deus, não vale a pena nós desistir, da nossa caminhada de fé, por trocarmos por coisas banais, deste mundo, não vale a pena, como não valeu a pena para este povo, passaram setenta anos presos, cativos, mas chegou um tempo, quando não existia mais esperança para esta situação, não existia mais remédio para esta situação, então Deus chega a Isaías, e diz Isaías, vai e entrega e profetiza para o meu povo, que está no encativeiro, profetiza a eles, que existe uma situação nova para eles, existe um momento novo para esta gente, existe um tempo que eu quero dar, um tempo de gozo, um tempo de paz, um tempo de conquista, um tempo de cura para a sua situação, então Deus usa Isaías, para falar a este povo, aquilo que nós lemos nesta noite, Isaías então chega para aquele povo, e diz, não lembreis, e não considereis, não lembreis do passado, e nem considerais as coisas antigas, eis que faço coisas novas, porventura não sabereis, aleluia, eis que trago a luz, abrirei um caminho em pleno deserto, aleluia, e rios em pleno erno, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada a Deus, depois de setenta anos deste povo, irmão sofrido, eles não tiveram só perdas materiais, eles não tiveram só uma situação de destruição na sua família, eles não tiveram só um sentimento de derrota, um sentimento de frustração, perdas materiais, não, não foi só isso que aquele povo teve esse fragelo, não, eu entendo que o que mais atingiu aquele povo naquela época, foi o sentimento psicológico, sentimento emocional, e sentimento da alma, então eu vejo que com muita propriedade, Deus diz para este povo, eu tenho coisas boas para você, eu tenho um tempo novo para vocês, eu tenho um milagre para fazer na sua vida, na sua família, mas antes de tudo, necessita você povo meu, ser curado, necessita de uma cura, não adianta eu abençoar a tua vida, não adianta eu abençoar povo meu, vocês, vocês desfrutarem, quem sabe, daquilo que tudo que eu tenho de bom para vocês, mas se dentro de vocês, vocês ainda carregarem um passado de sofrimento, um sentimento de sofrimento, um sentimento de derrotas, de frustrações, e de conquista, que não conseguiram conquistar, então Deus exige desse povo, não lembreis das coisas passadas, não considereis as coisas antigas, aleluia, e quantas vezes irmãos, contemplamos, quantas famílias, quantas vidas, que não conseguem ter êxito na sua caminhada, não conseguem chegar a um objetivo, quem sabe, que eles traçaram, por causa de sentimentos do passado, por causa de coisas que aconteceram na sua vida, lá 15, 20, 30 anos atrás, Deus está fazendo coisas novas, dia após dia, na sua vida, na sua família, mas por causa daquilo que eles carregam consigo, no seu sentimento, no seu emocional, eles não conseguem perceber, a bênção preciosa de Deus, nas suas vidas, eles não conseguem sentir, às vezes estão caminhando, por um caminho de bênção, por um caminho de vitória, por um caminho que, Deus está trabalhando, Deus está ajeitando, Deus está tirando, quem sabe, pessoas, situações do seu caminho, para essas pessoas caminharem, por uma vida abençoada, mas aquela amargura irmãos, aquela situação mal resolvida, que ficou lá atrás, que ficou lá atrás,